Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1793, de hoje, domingo, 2 de outubro de 2011, vamos às manchetes. Como ter de volta R$ 1.639,00 tirados de atrasados do INSS? Pulo êxtase no Rock in Rio, você vai saber a respeito dos shows que aconteceram na madrugada de sábado para domingo. Ou, na madrugada de sexta para sábado, quer dizer. Na revista TV TV do dia, você vai saber a respeito de Carlos Machado. Ah, você vai saber a respeito dos shows de Rock in Rio de hoje, não, de ontem, sábado e da madrugada de sexta para sábado. Blitz do dia, os problemas para tirar a identidade. Na sessão ataque, vitória sobre o Santos, bota o Flu na briga. Estas outras notícias de Capodim dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxico, e com uma notícia do site ProtejaTeusFilhos.org. Hoje, cartela bônus do DVD Justin Bieber, a cartela está na página 35 de última, junto com sete seus quadros 990, você vai receber ela o DVD do Justin Bieber, ok? E hoje tem seu coinga do DVD, viu? DVD do Justin Bieber. O Jornal André Mourinho começa agora. Estas outras notícias de você vai saber, vamos lá no Jornal André Mourinho, que já está lá, pra você. Compra o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Menta Científica na Metropolitana AN1090 que o rea se o seu dai. De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça. Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 Kilohertz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. E o dia! Salai Minho Salai Minho é como mensuração. Vem uma vez por mês. Dura 3 ou 4 dias. E se atrasar, deixa todo mundo louco. As notícias, por favor. Ora aí. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Como ter de volta R$ 1.639,00 tirados de atrasados do INSS? Aposentados que começam a receber amanhã até R$ 6.000,00 referentes à dívida do teto previdenciário, terão desconto inesperado do imposto de renda. Saiba como fazer para reaver o dinheiro na página 29 do dia. Na página 38, na coluna de Ziba Gasparetto, após a morte, espírito perturbador, pode ser um inimigo feito no passado. Na página 33, na coluna do padre regional do Manzotti, fé em Deus. Mesmo que você não enxergue luz no fim do túnel, não desanime. Na página 36, na sessão saúde, primeira vez acontece cada vez mais cedo e muitos não se protegem. É, para deveriam se proteger com camisinha, sabe? Na página 28, na sessão economia, mapa em cima, mapa ensina como chegar ao mega posto do novo banco do servidor na capital. E vai ser o Bradesco, inclusive. Nas páginas 14 e 15, na sessão Rio de Janeiro, viva da mega cena, começa a ser julgada na terça-feira pela morte do ex-marido. Nas páginas 4 e 5, blitz do dia, os problemas para tirar a identidade. Fírolas e quedas do sistema atrapalham quem busca pelo documento nos postos do Detran. Na página 50, na sessão ataque, vitória sobre Santos, bota o flu na briga. Em jogo emocionante, tripulor vence com gol de Márcio Rosário aos 50 minutos. 3 a 2. Na revista TV TVB de o dia, mais que um corpo bonito. Carlos Machado coleciona fãs como o bonitão Ferdinand ou Ferdinand. Enfim estampa, grava com o microfone escondido na sunga e encara o assédio com tranquilidade. Ainda na revista TVB, adeus na homens. Flávia Lessandra diz que com fim de novela vai se dedicar às redes sociais como o Twitter. O Luís trazendo o Rock em Rio. Cidade do Rock ferveu com calor e show de veteranos com o Frejá que levantou a galera. Na sexta-feira, Shakira dividiu o palco com fãs e Idete Sangalo. Fiquei em choque, foi muito emocionante, foi o que diz. Thaís viria-se no funk e dançou com a cantora Shakira no palco. Detalhes na página 12 de o dia. Aliás, não só a Thaís dançou, mas algumas outras moças também dançaram com ela. É isso aí. Bento XVI, em ato público de hipocrisia, pede ao Cleo Católico para se despojar de suas riquezas terrenas e do poder político. A Alemanha, em ato público de hipocrisia, e assim semeia as sementes de sua própria morte. De acordo com o publicado pelo jornal El Mundo, Bento XVI, em seu último discurso na Alemanha, disse que a Igreja Católica deve se separar de tudo quanto é mundano e deixar suas riquezas terrenas e o poder político. Que estúpido, ou que hipócrita, é o representante mundial da grande rameira. Pedir-lhe ao Cleo Católico que deixe o mundano é como solicitar-lhe ao ladrão que voluntariamente deixe de roubar a um corrupto que não guarda dinheiro ou a um padre pedófilo que não viole crianças. Por isso, na Alemanha, mais de 181 mil pessoas se afastaram do catolicismo nos últimos anos. Mas se o Papa quer se separar de sua parte mundana, por que não põe o exemplo vendendo as propriedades do Vaticano e entregando os ganhos aos necessitados? Por que não doa só joias, quadros, roupas e tesouros arqueológicos e doa tudo obtido a organizações benéficas de reconhecido prestígio? Se o Vaticano vende-se tudo que possui, lista e ilicitamente, e repartir-se o dinheiro entre os pobres, estou certo de que lhe alcançaria a cada um para comer durante muitos dias. O chamado de rato maior, a que a igreja se despoje de sua riqueza terrena e do poder político, é mais uma amostra da falsa aparência de piedade no sistema religioso. É demagogia ou uma estupidez de um velho senil. Segundo o site, lógico, né? E é que nenhum sacerdote lhe fará caso. Eu lhe recomendo, estimado leitor, que não contenha a respiração, esperando que os padres católicos vendam os veículos, casas, joias e tudo o que conseguiram acumular. Estou certo de que o discurso do Papa causará comoção entre seus cardeais, arcebíspos, bispos e padres, que se mobilizarão imediatamente para atuar. Para mim, o que Ratzinger fez foi semear a semente de sua própria morte, já que no remoto, o caso de que este rato religioso tivesse uma boa intenção com seu chamado, a que o clero católico se despoje de suas riquezas e poder político. O único que conseguirá é que envenenem seus próprios colegas. Como fez no passado com outros pontíficos e judíos que pensaram que a corrupção clercal se podia mudar, ou pelo menos minimizar. Sem dúvida, a destruição da grande raminha católica se reservou Deus para si mesmo. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Rock in Rio. Chilonesa se torna a vedete do festival. Red Hot bombou, o Steve Wonder emocionou, Ivete abalou, Shakira detonou. Mas quem realmente fez diferença nesta edição do Rock in Rio, foi a tirolesa. O brinquedo propicia aos corajosos que nela passaram a melhor e mais impactante visão do festival. Para a tristeza do público que já esteve na cidade do Rock, hoje, sábado, dia... Ou melhor, ontem... Para a tristeza do público que já esteve na cidade do Rock, ontem, sábado, dia 1º, o brinquedo está fechado e só reabrirá às 11 e meia da noite. Nem por isso a galera deixa de fazer filo. Caraca, hein? É muita gente querendo participar da brincadeira, hein? E agora, a última do Jornal Ami Amorim. Lady Gaga vai prestar homenagem a Steve Jobs. Lady Gaga foi uma das celebridades que lamentou profundamente a morte de Steve Jobs, cofundador da Apple. Sempre procurando formas curiosas de fazer homenagens, a cantora disse através de Twitter que vai homenagear o empresário comendo maçãs por um dia inteiro. A intérprete de Born This Way manifestou Fiquei sem inspiração. Obrigado, Steve. Comei maçãs o dia todo. Gaga ainda pretende usar um traje também para recordar Jobs. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal Ami Amorim é a edição 1473 de hoje. Domingo, 2 de outubro de 2011. Fica por aqui. Super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se reitou aqui. Melhor dia da tua vida, pessoal. A cobertura de ligar contigo, hein? Assim é a papai. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.